Falando em 418, começam na próxima segunda-feira as obras de recuperação da MGC 418, conhecido como a Rodovia do Boi, a Estrada do Boi, no Vale do Mocuri. O trecho fica nas proximidades do perímetro urbano de Teóflotone, entre o entroncamento com a BR-116 até a saída com destino a Carlos Chagas e Nanuc. O diretor-geral do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, Rodrigo Tavares, ele explicou as intervenções que serão feitas, ele vai falar para a gente aqui no BG. A expectativa era de que a gente iniciasse as obras logo depois do carnaval, mas nós tivemos muita chuva aí na região nesse período pós-carnaval e durante a semana passada ainda e a gente teve que reprogramar para agora, no dia 11 de março, iniciar essas obras. No começo a gente vai fazer toda a parte de remendo profundo, tratando os pontos localizados, que a gente precisa de dar um tratamento especial e a gente espera, na próxima semana, entre o dia 18 e 22, iniciar o serviço de fresagem e a colocação de um asfalto novo nesse trecho compreendido entre a BR-116 até a região dos motéis. A gente espera finalizar em três ou quatro semanas essa obra, tentando ter o mínimo de impacto possível aí na vida do cidadão de Teóflotone por toda a região que precisa trafegar por esse trecho. A gente espera, durante o dia, fazer esses serviços de remendo profundo e de fresagem e, durante a noite, quando o volume de tráfego é menor, a gente fazer o serviço da nova pavimentação, rolo e, futuramente, o serviço de sinalização. É importante a gente ressaltar ainda do grave problema que nós temos próximo ao bairro Serra Verde. É importante dizer que, se não houver obras por parte do município de drenagem e de saneamento para poder canalizar toda essa água que chega à rodovia, a gente não vai conseguir manter aquele trecho em boas condições por um período de tempo como a rodovia precisa e merece. Então, a gente precisa de ter a sensibilidade do poder público municipal de fazer as obras de drenagem que cabem ao município, de levar essa água de forma mais organizada à rodovia para que a gente não possa fazer a obra de recuperação e, pouco tempo depois, ter que conviver com os buracos na estrada. E sobre a drenagem na região, ressaltada pelo diretor do DR, a nossa equipe de produção entrou em contato com a Prefeitura de Itaflotone, mas, até o momento, não tivemos retorno sobre esse fato específico. Nós estamos à disposição aqui para que o pessoal possa falar em cima disso que o diretor do DR comentou aí, da parte da drenagem, que é a parte, a contrapartida da Prefeitura.